Olá pessoal tudo bem com vocês estou com Motorola Moto E20 vou ensinar nesse tutorial como fazer o desbloqueio de conta Google método bem fácil qualquer pessoa vai conseguir fazer está atualizado no Android 11 pessoal aqui é o seguinte ó é eu vou mudar aqui o idioma para português Brasil colocar no idioma português Brasil e aqui é o seguinte ó se você vinha aqui iniciar o celular vem aqui ó pular essa opção aqui de rede móvel ele vai vir pedir para você conectar na rede Wi-Fi como vocês podem ver aqui não tem opção pular se eu colocar aqui a minha rede Wi-Fi ele vai conectar rede Wi-Fi vai fazer uma verificação e vai aparecer para colocar a senha ou a conta Google em vez disso pessoal não é necessário conectar na rede Wi-Fi então como vocês podem ver o meu está realmente bloqueado não tem opção pular aqui eu não quero colocar rede Wi-Fi porque eu já vou direto para desbloqueio para adiantar no vídeo se você colocar sua rede Wi-Fi aqui e você ir até o final você vai ver que realmente está bloqueado seu celular o meu vocês podem ver ó tá com cadeadinho aqui em cima então isso já indica cadeadinho aqui em cima já está indicando que está bloqueado na conta do Google então é para fazer procedimento de desbloqueio não é necessário conectar na rede Wi-Fi porque não vamos precisar entrar na internet baixar aplicativo nenhum é só de mim aqui a chamada de emergência dados de emergência clica no lápis é clica aqui ó tem ficar vermelhinho ó dados de emergência ficou vermelhinho clica novamente vai aparecer o lápis clica em cima do lápis vai vir na bolinha azul clique em cima na bolinha azul na bolinha azul de novo aqui nome proprietário escolher uma imagem clica nessa opção aqui escolher uma imagem abriu aqui desse jeito vai vir aqui ó nos três pontinhos aqui em cima vai pressionar e segurar o Drive pressionei segura aí o Drive aqui se o seu controle estiver apagado aqui você espera um pouquinho que vai acender essa opção aqui de permissões clique em cima em permissões vai vir na lupa vai escrever aqui na lupa Android escreve na lupa aí Android vamos lá opa Android escreveu Android vai rolar e vai procurar engrenagem aqui de azul escrito configurações do Android tá aqui ó configurações do Android clique aqui em cima e força parada como você pode ver já está desativado eu vou forçar a parada forçar parada e vou dar um ok aqui vou voltar aqui na seta aqui onde a gente escreveu Android vamos colocar aqui ó play de play service ó play escrever play e vamos procurar agora por play service tá vendo que aqui embaixo já tem a última opção escrito play service clica aqui em cima aqui você vai vir desativar play service desativar app e agora vai vir aqui em forçar parada ele vai fazer esse barulhinho você vai dar um ok e agora a gente vai voltar tela inicial vai vir aqui ó na tela inicial vamos fazer esse procedimento aqui ó tela inicial a gente vai vir aqui ó vamos iniciar vamos pular essa opção aqui tá vendo tá escrito configurar offline não clica aqui em cima agora configurar offline volta só para gente verificar se tava pedindo para configurar offline volta tudo aqui vai em chamada de emergência nova aqui deixa eu mostrar chamada de emergência novamente clica aqui em cima dados de emergência faça de novo procedimento igual fez no começo lápis o boneco aqui na bolinha azul bolinha azul de novo escolher uma imagem 3.1 pressione segura aqui na lupa drive permissões aqui na lupa vai escrever play vamos ativar o play service agora já vai desbloquear o celular ó Google Play service clica aqui em cima e ativa ativou o Google Play service vai vir nessa setinha aqui vai voltar tudo tela inicial a tela inicial vai iniciar aqui vai pular essa opção e já vai configurar o final configurou o final e já vai pedir aqui para pular você já vai desbloquear o celular Motorola Moto E20 ó vou clicar aqui próximo vou esperar ele fazer algumas verificações vou aceitar aqui ó pular essa opção pular e vamos vir aqui aceitar e continuar agora não coloca tudo agora não agora não agora não e também agora não aqui CPF se coloca agora não dá um ok tudo agora não e ele já já vai durante o uso do app pronto aqui já desbloqueou o celular Motorola Moto E20 bem fácil método atualizado Android 11 se você não foi se inscreva no canal se gostou deixa aquele like para dar aquela força para o canal um abraço Fiquei todos com Deus e até o próximo vídeo